O Primeiro-Ministro José Maria Neves recebeu nesta manhã de domingo o antigo Presidente da Assembleia Nacional Portuguesa, António Almeida Santos. A visita de cortesia de Almeida Santos veio reforçar os laços de amizade e a troca de impressões sobre o processo de desenvolvimento e projetos para os próximos anos. Nós viemos apresentar uma visita de cortesia ao Sr. Primeiro-Ministro e tivemos a oportunidade naturalmente de trocar algumas impressões sobre aquilo que o Governo tem feito em Cabo Verde ultimamente e os projetos que tem programados para um futuro próximo. Também na mesma manhã, José Maria Neves esteve com o antigo Primeiro-Ministro angolano, Lopo Nascimento. A visita do Lopo Nascimento serviu para abordarem as relações entre Cabo Verde e Angola. As relações entre Cabo Verde e Angola, que são relações muito antigas e que têm corrido bem. E tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto e ver novas possibilidades de cooperação, tanto ao nível estatal, de empresas estatais, de governo, como ao nível privado. De maneira que alguns diplomas para facilitar a movimentação de pessoas dos dois lados, mas como na próxima semana está aí o Presidente da nossa Assembleia, portanto, são questões que também vão avançar no bom sentido. No final da audiência, Lopo Nascimento disse que acredita em novos desenvolvimentos a nível da cooperação entre Cabo Verde e Angola nos próximos anos. A visita de Lopo Nascimento e Almeida Santos à cidade da praia está enquadrada nas atividades comemorativas dos 80 anos do Presidente Pedro Bires.